Eu nunca te quis Menos do que tudo, sempre Meu amor, se no céu também és feliz Leva-me, eu cuido sempre ao teu redor São as flores o meu lugar Agora que não estás, rego eu o teu jardim São as flores o meu lugar Agora que não estás, rego eu o teu jardim Eu já prometi Que um dia mudo Ou tento ser maior Se do céu também és feliz Leva-me, eu juro sempre pelo teu valor São as flores o meu lugar Agora que não estás, rego eu o teu jardim São as flores o meu lugar Agora que não estás, rego eu o teu jardim Agora que não estás, rego eu o teu jardim Agora que não estás, rego eu o teu jardim Agora que não estás, rego eu o teu jardim